Guarani, teu nome é uma glória, Guarani, o ensino de vitória. Eu sou o clube Quixaraense, orgulho do Pébao Fiorente. Associação Esportiva Tiradente, meu vitor... Esporte, clube, limoeiro, e guerreiro, emoção das emoções. A harmonia das cores reflete o brilho, do Uniclinic entre as estrelas. Guarani, o ciclo de vitória, Guarani, a luta é tão forte. Azul, vermelho e branco, e tapajão. Vontade, de um novo retenho, e um novo retenho, mas sempre ceguei. A pipoca, o terror do Ceará, meu clube amado, eu só fiz os atentos. A pedra os conduz a vitória, e casa eterno campeã. Vou gritar, vou, vou, eu vou vestir a camisa rubro-negra do meu Guarani. Guarani, teu nome é uma glória, Guarani, o ciclo de vitória. Guarani, 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 será pra sempre o leão do mercado. Horizonte, cultivam o clube, és para sempre meu time honrado. Guarani, na luta, és tão forte, és com orgulho da princesa do norte. Guarani, o novo retenho, e um novo retenho, e um novo retenho, mas sempre ceguei. A pedra os conduz a vitória, e casa eterno campeã. Oh, sou traíriense de um amor verdadeiro. Maracanã da terra dos pitaguares, do azul e branco. O povo da pipoca, o terror do Ceará, meu clube amado, eu só fiz os atentos. O que agarra, o nosso povo é vencedor, azul e branco, carregado de coração. Associação esportiva, tiradente, meu vitor. Iguatú, Iguatú, avante querido azul. Parvalha, clube do meu coração, suas cores carrego no peito. Rural e caia, esporte e flui, querida raposa metropolitana. Em casa estamos aí, és a paixão do meu cari. É tradição, em 2005 surge um novo campeão. Orgulho do povo daqui, Maracanã da terra dos pitaguares. Do azul e branco, o povo já é fã. Dos onze em campo, eu sou mais maracanã. O bico, oh, metropolitano.